Ao longo das três últimas semanas, a gente recebeu no Rock in Rio Marketing Hub os representantes de marketing e comunicação dos patrocinadores do Rock in Rio Lisboa 2016. Tivemos conversas fantásticas com Vodafone, Continente, Pepsi, Samsung e Santander. E hoje, nossa última conversa é com a EDP. Tem aqui comigo a Ana Sofia Vinhas, diretora de marca desse patrocinador que, olá, Ana. Espero que seja fechar com o chavo do ouro. É claro que sim. Temos aqui um patrocinador. Sendo a última. É, mas com certeza absoluta. Tem de entrevistar, é uma honra. A prazer é tudo meu. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Claro, obrigada a você. E Ana, a EDP é o nosso único patrocinador global. É o primeiro. Então, vocês estiveram com a gente em 2013 no Rio. Depois voltaram aqui pra Lisboa. Estiveram com a gente no nosso primeiro passo de internacionalização para os Estados Unidos, em Vegas com Rock in Rio e USA. Depois voltaram para a segunda etapa da festa de 30 anos no Rio e agora estão aqui de novo com a gente. Qual o balanço que você faz dessa parceria nos quatro cantos do mundo? É um balanço bastante positivo, que é uma parceria que só podia existir, eu peço desculpa às outras marcas, mas com a EDP. Porquê? Porque, de facto, são duas grandes marcas, Rio, Rock in Rio e EDP, uma marca de uma empresa multinacional. O nosso negócio não é só em Portugal, nós estamos também no Brasil e nos Estados Unidos e duas grandes marcas de grande prestígio, que é a EDP e o Rock in Rio. Portanto, estar com o Rock in Rio no Brasil e nos Estados Unidos foi uma consequência lógica daquilo que é a nossa ativação de marca na área da música. É com muito orgulho que nós nos assumimos há muitos anos como EDP Energia Oficial da Música. E não é uma frase bonita de marca ou de marketing, como tu tão bem conheces, é sim porque acreditamos que esse deve ser o nosso posicionamento. Ah, que maravilha! E o que é que se destaca desses três momentos que você teve junto com o Rock in Rio, EDP e Rock in Rio? Em termos da ativação de marca, a coerência foi sempre a mesma. Ou seja, a nossa presença quer nos Estados Unidos, quer no Brasil e quer em Lisboa, em Lisboa com uma presença de marca maior no recinto, porque nós temos que saber, no fundo, adaptar a nossa ativação de marca aos stakeholders e ao público e ao target específico que queremos atingir. No caso dos Estados Unidos, onde nós já estamos há quase 10 anos, temos muita relação com os landowners, porque temos muitos parques eólicos. No caso do Brasil, nós já temos clientes finais, nós estamos há quase 20 anos que estamos no Brasil e temos presença em 8 Estados, temos mais de 3,3 milhões de clientes. Portanto, aqui era necessário ter uma ação mais concertada, mais focada na questão do nosso cliente, de oferta de bilhetes e uma ação também de relações públicas. Agora, em Lisboa, convidámos mais de 1.500 clientes nossos para existir ao Rock in Rio. Vão ter um tratamento muito especial no nosso stand e ao longo de todos os dias que vão estar no recinto e acho que, com muitas e muitas surpresas, que eu não posso desvendar agora, e vocês sabem que a marca EDP é uma marca, do ponto de vista da ativação, não está ou não ativa a sua marca por ativar. Tem que haver um propósito. Foi por alguma razão que há dois anos fomos parceiros no que diz respeito da sustentabilidade e ganhámos o prémio de sustentabilidade do Rock in Rio. Tudo o que fazemos no nosso stand, qualquer CO2 que produzimos, é compensado. Depois é sempre aquele carácter da inovação, tentar inovar, superar, superar as nossas próprias expectativas. E aí há uma associação muito natural de posicionamentos entre EDP e Rock in Rio, não é? Eu acho que os nossos valores são os mesmos. Este nosso casamento não poderia correr tão bem se não tivéssemos os mesmos valores. A mesma energia. A mesma energia, que é uma boa energia. Se não houvesse os mesmos valores, como ponto de partida daquilo que fazemos, não poderia correr bem. O lema da EDP é Heart Beat. Qual vai ser o ritmo da EDP nessa sétima edição do Rock in Rio Lisboa? Vai ser um ritmo muito bom, tenho uma certeza, acredito mesmo nisso. Vai ser um ritmo de boa energia. Nós todos os anos criamos um conceito umbrella de comunicação, quer para a nossa ativação de marca na música, quer no desporto e este ano é o Heart Beats. O ano passado foi eu on tour. Este ano é Heart Beats ao ritmo da música ou ao ritmo de uma maratona, do desporto. E porquê Heart Beats? Porque acreditamos que este é o caminho para nos aproximarmos mais dos nossos stakeholders, dos nossos clientes, por exemplo. Heart Beats, criar esta comunicação mais próxima com quem nos ouve e quem está perto de nós e acreditamos que vai ser um bater de coração no Rock in Rio com muito, muito boa energia. E este ano vocês têm o naming da Rock Street, a rua mais eclética da cidade do Rock. Já em 2014 vocês deram nome ao palco da Rock Street. Este ano batizaram a rua inteira. Que fatores fizeram com que a EDP se associasse a este espaço, mais uma vez, tão eclético, de tanta cultura diferenciada ali, afervilhando para o público. Eu acho que é mesmo um espaço mágico. Há dois anos foi e acredito que este ano também vai ser um espaço muito mágico, uma animação muito própria, com uma vida muito própria. Por vezes, mas corrija-me por favor, eu até sinto que é como se fosse quase um mundinho à parte dentro de todo o recinto. Há ali um ambiente muito especial. E, de facto, este ano assumimos pela primeira vez o EDP Rock Street, portanto assumimos o nome da rua. E quer dizer, não podiam ser um ano mais perfeito, onde o ritmo da música brasileira vai marcar presença na EDP Rock Street. Isto num ano em que nós, a EDP, também comemoramos 20 anos de presença no Brasil. Olha só a celebração. Muito simbólico, muito simbólico. E a EDP faz este ano 40 anos. É, muitos parabéns. Então, obrigada. Os parabéns são todos nós. É, que bom, muito bom. E, Ana, adoraria saber um momento seu, pessoal, em Rock in Rio. Um Rock in Rio aqui, nos Estados Unidos, no Brasil. Tem alguma coisa que você lembre que marcou você pessoalmente? Rolling Stones. E lembro-me do momento em que Mick Jagger pega num chapéu que alguém da plateia atira para o palco, um chapéu da EDP, um chapéu de palha, e ele continua a cantar e mete o chapéu. Ah, e consagração total. Temos ficado, o que é que está a acontecer, não é? Portanto, mas acredito também que os melhores momentos são sempre aqueles que ainda aí vêm. Portanto, este ano com certeza que vamos ter outros momentos especiais que vão superar as minhas expectativas. Então, posso ter certeza que a Ana Sofia vai dizer eu vou? Claro que eu vou, já lá estou. Muito bom, eu vou esperar com vocês, vai ser uma grande festa. Mais uma vez, um prazer de receber, obrigada. Muito obrigada, muito obrigada.